Menino já nasce menino e menina já nasce menina. Então quer dizer que se uma mulher está grávida e ela quer descobrir o sexo do seu bebê, ela não pode, porque agora o sexo é indefinido. O caso é que estão tentando destruir a família que Deus criou. São marcas, novelas, filmes e séries todos unidos para promover um absurdo e tirar a base familiar que Deus instituiu. Eles estão querendo destruir as nossas crianças. Eu não fui criada assim, eu fui criada como menina porque eu sou uma menina, porque Deus me fez assim. Agora não tem essa de uma criança ainda ser um embrião, ainda estar no ventre de sua mãe e dizerem que ela não é nada, que ela não é nem menino e nem menina, porque quando ela crescer ela vai decidir. Gente, não é uma questão de preconceito, isso não é preconceito, é uma questão biológica. A Santander alguns meses atrás promoveu uma exposição de arte sobre zoofilia, pedofilia e pornografia. Agora pela empresa Avon as meninas não devem mais ser chamadas de princesas. E a ONU agora promoveu um comunicado urgente para os pais não comprarem mais bonecas para as meninas e carrinhos para os meninos. E o Fantástico que mostrou uma reportagem sobre brincadeira de criança e curiosamente a Globo só mostrou histórias de meninos que gostavam de se vestir como meninas. Até a revista Veja agora se uniu a Globo nessa coisa de ideologia de gênero, mostrando a história da menina Carolina de 6 anos que se chamava Murilo. E o filme Divinas Divas lançado em julho desse ano pela Leandra Leal, que conta sobre a primeira geração de transexuais no Brasil. E o pior foi no Criança Esperança, a Globo defendendo ideologia de gênero. Eu não assisto novelas, mas eu não entendo por que ainda existem pessoas que perdem tempo se alimentando com esses lixos. Gente, não basta apenas não apoiar, a gente tem que se manifestar e banir todas as formas de apoio a esse absurdo. E essas marcas que estão tentando se impor na educação de nossas crianças, tanto nas escolas como no meio da família, para dizer o que deve ser feito e o que não se deve. Gente, Homo e Ariel é para lavar roupas, Avon é produto de cosméticos, não devem se meter na educação de ninguém. Querendo obrigá-las a ter aulas práticas sobre saber se elas querem ser meninas ou se querem ser meninos. Mas, sinceramente, eu com os meus 10 anos de idade, jamais imaginei que em tão pouco tempo, em apenas uma década, o mundo iria estar do jeito que está. Mas, querido, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Mas lute até o fim pelas nossas crianças. Você já parou para pensar que se essa ideia é realmente promovida a toda força, o que vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos? Se a gente não se levantar como povo de Deus e colocar um baça em todo esse absurdo que o mundo está promovendo, nós vamos afundar junto com eles. Não assista, não apoie, manifeste-se e se coloque de pé para defender a causa da família.